Oi gente, tudo bem com vocês? Me conta aí como que vocês estão. Aqui tá tudo certinho, graças a Deus, caindo uma chuvinha maravilhosa. Como que tá o clima aí na sua cidade? Comenta aí, tá frio? Tá calor? Aqui apesar de tá caindo aqui no Distrito Federal que eu moro, apesar de tá caindo aquela chuvinha, tá com aquele clima assim abafado. Então tá quente. Bora lá pra nossa receitinha de hoje porque hoje eu trago um vídeo muito pedido por vocês. Sim, gente, vocês estão pedindo bastante aí nos vídeos anteriores, nos comentários, vídeo de depilação. E hoje eu trago pra vocês essa depilação aqui que é muito famosa, muito conhecida. E aí eu trouxe, eu trago, né? Trago. Gente, essa receitinha aqui tá lá no início do canal. Então você que acompanha o canal há mais tempo, com certeza você vai lembrar dessa receitinha. Ela é muita, é uma das mais conhecidas aqui na internet. Bora lá pra nossa receitinha. Tenho aqui, ó, açafrão. Quando a gente fala em depilação caseira, a gente lembra logo do açafrão, né? O açafrão não pode faltar. Temos aqui, ah, gente, deixa eu contar que ele também clareia a pele. Isso é maravilhoso, né? Temos aqui a água de arroz, ó. Coloquei aqui nesse copinho uma colher de arroz e aí 150ml de água. Deixei descansar aqui por alguns minutinhos e ficou assim. E tenho aqui também a farinha de trigo, gente. A farinha de trigo que pode ser substituída pela farinha de arroz. Como eu estou usando a água de arroz, né? Ela também é benéfica aí pra clarear a pele também. Ajuda aí a fazer os pelinhos pararem de crescer. E aí eu vou usar a farinha de trigo porque eu acho que a combinação fica melhor e a receita vai ser assim, é um estouro de potência, né, gente? Vai ficar muito mais potente. Tenho aqui uma colher de sopa, tá certo? De farinha de trigo. Vou adicionar aqui uma colher pequenininha, essa colherzinha aqui de sobremesa de açafrão. Vou misturar aqui, né? Vou misturar muito bem. E aí agora eu venho aqui com a minha água de arroz. Vou adicionando aos pouquinhos porque eu não quero uma mistura muito líquida, não. Eu quero uma pastinha. Então eu vou adicionando aqui aos pouquinhos e vou mexendo, ó. Tá vendo? Precisa demais, né? Tá muito pastosa. Eu não quero assim, eu quero mais líquido ainda. Mais duas colherzinhas e aí vamos mexer. Gente, eu acho que agora vai dar. Enquanto eu tô mexendo aqui, ó, se você ainda não é inscrito no canal, é a primeira vez que você tá aqui, deixa aí um comentário, aproveita. Se você gosta de receitinha caseira, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa um joinha, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. É muito importante aí quando vocês deixam um joinha, gente. Ajuda muito, muito, muito. Olha só. Não vai mais precisar de colocar a água de arroz, tá vendo? Nossa, gente, que cor linda, né? Olha que amarelo sensacional. Olha só. Lindo, né? Então essa aqui é a textura que eu quero. Essa aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma área área que tenha pelo. Sim, área que você quer depilar. Pode passar na virilha? Pode. Pode passar nas pernas? Pode. Pode passar nos braços? Pode. Posso passar também no buço? Gente, pode sim. Só que antes faz um teste alérgico, tá bom? Faz um teste alérgico para verificar se você tem alergia. Não teve alergia? Bora lá fazer a receitinha e ser feliz. Gente, é bem simples. Eu vou fazer aqui a demonstração aqui no meu braço, tá bom? Vai colocar aqui e aí você vai espalhar. Espalha com o dedinho mesmo, né? Vamos espalhar com o dedinho. Aqui, ó. Não põe muito pouco não, tá? Tem que ficar uma camada assim bem amarela. Não vai cair de imediato também não, tá bom? Então se você procura uma receita para cair de imediato, essa receita aqui ela não serve. Aqui, tá vendo? Deixo aqui, aí vai esperar secar. Vai demorar um pouquinho, aproximadamente aí uns 10 minutinhos para poder secar. Depois que secar, aí você vem com um papel, né? Um papelzinho toalha, serve, e aí um paninho macio, e aí você vai retirar e depois você vai lavar. Essa misturinha, ela tem como objetivo enfraquecer os pelos, né? Enfraquecer a tal ponto que ele não vai, que ele não vai crescer mais. Só que tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, senão não terá efeito, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se ficar amarelo depois que você tirar o açafrão, pode passar um algodãozinho com leite, leite gelado, que vai tirar o amarelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha no vídeo. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!